E aí galerinha, beleza? Bem-vindos aí ao primeiro quadro de notícias aqui no canal Star Game Oficial Quem vos fala é o Dudu E hoje galerinha eu vou trazer aí um pouquinho da notícia dos games aí que saíram recentemente Vamos lá 10 carros inspirados em Velozes e Furiosos 8 estarão em Forza Motorsport 7 Vai contar aí com um pacote especial de carros inspirado no mais recente filme da franquia né Velozes e Furiosos 8 Os veículos vão estar disponíveis gratuitamente para quem adquirir a versão Ultimate e Deluxe Que para quem adquirir e para quem comprou a versão padrão vai custar aí 9,99 dólares E é isso aí, vamos para a próxima notícia A Playstation Australia vai premiar jogadores com troféus de patina físico Aí a Prestige da Estrada vai lançar recentemente uma competição para os caçadores de troféus em que os vencedores vão levar para casa aí um troféu de verdade A chamada Prestige Plus Platinum Hunters né Que é descrita como uma empresa como uma competição para perdidos em games que competem e serem recompensados pelas investidas em conquistar todos os troféus do jogo né Então, o primeiro game que vai contar com o prêmio vai ser o FIFA 18 a partir desta terça-feira Que é dia 26 né E no caso foi ontem É isso aí galerinha, vamos para a próxima notícia O Cavaleiros dos Odíacos Online aí já está disponível para ser jogado Isso mesmo galerinha, aberta aí do game do MMORPG do Cavaleiros dos Odíacos Que acontecia ali no final de setembro Há um game que abriu aí os servidores do game na manhã de segunda-feira Segundo a empresa, a loja interna do jogo será aberta na quarta-feira né Quando os jogadores começaram a ganhar as tais da moeda virtual do jogo O game já está disponível apenas para PC tá galerinha É um game gratuito e tem oito classes aí Mais de mil armaduras Vissões inspiradas na história de original mangá e personalização de gráfico É isso aí, vamos para a próxima notícia O Doom aí vai rodar 30 FPS no Nintendo Switch né A versão do Doom pro Nintendo Switch que deve ser lançada aí no final de 2017 Vai rodar 30 FPS e pesar 16 GB Contando apenas com o modo single play e arcade O modo multiplayer do game pessoal É, vai ser baixado separadamente O arquivo vai ser grande, vai ser bruto 9 GB Pra quem tiver um PCzinho aí Não, quer dizer, um PC não Uma internet coisinha aí de 1 GB vai sofrer Quem tiver aí de 5 GB pra cima já vai tá na moralzinha né Em entrevista aí com o Roligstone, um porta-voz da Bethesda Afirmou que a tecnologia aí vai de renderização do game é extremamente adaptável Vamos aqui ver o que ele falou A trazer o Doom pro Switch, nosso foco é manter a experiência consistente e fluida a 30 FPS Nós estamos impressionados com o feedback que o Doom está entre os jogos mais bonitos E com a performance do Switch aí, dissei o Roligstone E não sei nem se você vai ser que falou o nome dele Mas beleza galerinha Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo Desculpem aí Por ter Trazido o game aí meio garguejando né Primeiro formato de vídeo que eu trago assim né E é isso aí galerinha Espero que vocês gostem Deixem aquele seu like Comentem, compartilhem Passam nas redes sociais que estão aparecendo aí No lado direito do vídeo É isso aí galerinha Valeu Fui Tchau 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 Tchau